E eu sou a própria Alexandria e a chama de Nero Plenitude dos céus e o caos do inferno Sou a liderança e também sou subalterno Sou raiva canalizada e também o ódio interno Mas nada é eterno, são apenas lembranças Me resta a esperança e um sorriso de criança Mas não sou tão inocente quanto gostaria Hoje está contente, sou a ironia Eu sou o fal no labirinto e o sol Sou o pai, o filho e a ideia maluca Sou a mancha de sangue no lençol Sou a marca de batom numa bituca Eu inspiro e respiro poesia Tô morrendo e vivendo pela poesia Percebi que eu não sou um poeta transcendido E hoje eu me tornei a poesia E eu sou tudo aquilo que vocês esperavam E eu vou pra onde os deuses nos veneravam Eu tô entre a vida, a morte, o jogo de azar e sorte Viva a lenda, a existência Pois eu sinto que eu sou tudo aquilo que vocês esperavam E eu vou pra onde os deuses nos veneravam Eu tô entre a vida, a morte, o jogo de azar e sorte Viva a lenda, a existência Peso na consciência e é lá no pensamento Hoje essa ausência me serve de inspiração Respiração pra ter foco no momento E entender que nada foi em vão Eu sei que eu sou amontoado de pecados Faz o tudo errado O café tá amargo, o cigarro pela metade Sou detalhe e tema, sou corda, algema Do fundo do âmago, grito da liberdade Sou tarde da noite, um dia ensolarado Sou arma, sou rosa de um jardim podado Sou sorte, sou karma, o que tu tem plantado Sou tudo, sou nada, virtude e pecado Sou só um carma, o que? Sou só passado, sou tudo, tudo Nada, virtude e pecado Sou só um carma, o que? Sou só passado, sou tudo, tudo Eu sou o fal no labirinto e o sol Sou o pai, o filho e a ideia maluca Sou a mancha de sangue no lençol Sou a marca de batom numa abduca Eu inspiro e respiro poesia Tô morrendo e vivendo pela poesia Percebi que eu não sou um poeta transcendido E hoje eu me tornei a poesia Eu sou tudo aquilo que cês esperavam Eu vou pra onde os deuses nos veneravam Eu tô entre a vida e a morte, jogo de azar e sorte Viva a lenda e a existência Pois eu sinto que eu sou Tudo aquilo que cês esperavam Eu vou pra onde os deuses nos veneravam Eu tô entre a vida e a morte, jogo de azar e sorte Viva a lenda e a existência Eu tô entre a vida e a vida, jogo de azar e sorte Viva a lenda e a existência Obrigado.